Entrando no Templo de Anubis Prepare-se para se defender Selecione o seu herói Só por meio do conflito podemos evoluir Quando essa missão começar, chega de minha cadeira Gancho ascendente! Os adversários atacarão em 30 segundos 5, 4, 3, 2, 1 Os adversários estão atacando Defenda o Objetivo A Aglubem-se comigo Vamos tentar de todo Achatado Sai fora! Estão pegando fogo! O meu porco! Isso aqui vai te botar pra cima Opa! Essa é uma partida! Expulsa neles do Objetivo agora! Opa! Apenas o que você quer ir a fazer? Espera aí, você está com medo? Perfeito! Apenas o que você quer ir a fazer? Oi? Perca a batalha! Vença a guerra! Pode vir! Pode vir! Pode vir! Eu estou pronto para mandar a barreira de sombra! Não! Eu estou pronto! Cê vai te esparar! Impacto, meteoro! Defenda o objetivo. Podem bater o quanto quiserem. Expulsa neles do objetivo agora! Impacto, meteoro! Não ato! Pode promessar, Mudo! Estava precisando disso. Graça. Obrigada. Estava precisando... Punho a sangue de fé! Nada mais por certo! Contato visual, apagando as luzes. Desculpa aí, Capitão! Faltam 60 segundos. Aguento muito mais que isso! Fala a tua! Olá! Obrigado! Você tem que acreditar... Não deixe a mim! Peraí! Poder ter gostado mesmo? Não faz mesmo! Faltou 30 segundos. Comecemos! Faltou o meteoro! Tá bom! Faltou o meteoro! Faltou o meteoro! Descenda! Vamos expulsa! Escaixou-se dentro! Estamos perdendo o objetivo! Expulsa eles! Vencedores não perdem seus objetivos! Tomem do que? Eu sou um cão! Tá aqui! Vá! 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 Agora eu vou mostrar muito legal. Ai, como é isso? Vitória. Jogada da partida. Ah, vai bomba! Apagou as luzes.